Música Fala galera, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula pra vocês Essa vai ser a primeira videoaula de uma sequência que eu estou bolando aqui Que é de como criar um sistema de likes, um sistema de like button Usando PHP e Javascript Nessa primeira videoaula eu vou estar mostrando a estrutura do banco de dados que a gente vai estar usando E a lógica que a gente vai implementar nesse sistema E nas demais aulas a gente vai ir fazendo todo o código Então nessa primeira aula a gente vai fazer um sistema de listagem Onde a gente vai usar uma função que ela vai... A gente vai ver como trabalhar com array pra criar uma estrutura Pra gente poder manipular nossos posts No caso os artigos E posteriormente a gente vai agregando mais conteúdo aí no nosso sistema Então pra quem está assistindo essa videoaula provavelmente aí no Youtube Acesse em www.dowsmaster.com Pra mais videoaulas de desenvolvimento, criação, notícias de tecnologia e tudo mais Curtam nossa página no Facebook aí, tá ok? Enfim, tem bastante coisa aí pra vocês Espero que vocês gostem do portal E vamos ao que interessa A primeira coisa que eu fiz foi criar um banco de dados Vou mostrar aqui pra vocês Banco de dados chamado videoaula Que é o que eu costumo utilizar nas minhas videoaulas E três tabelas A primeira tabela chamada de artigos Ela tem três campos O primeiro campo é o artigo underline id Vou vir aqui na estrutura pra vocês verem É o artigo id do tipo int, tamanho 11, alto incremento e a chave primária Porque sempre que existir um novo artigo Ele vai adicionar um id único pra aquele artigo Um campo do tipo nome título, tipo vachar 200 E um campo chamado de likes do tipo int, tamanho de 11 Que aqui a gente vai estar armazenando A quantidade de likes pra determinado artigo No caso, o artigo do id tal teve n likes Então ele vai mostrar ali Uma tabela chamada de likes Que é pra gente identificar qual usuário já fez qual Já clicou em qual artigo, então ele não vai poder clicar mais de uma vez naquele mesmo artigo A gente vai estar adicionando aqui Se vocês verem, a gente vai ter uma relação entre o artigo e a tabela de likes Que vai ser o que? Like id, tipo int, tamanho 11, alto incremento e chave primária Que é o id, propriamente dito, do like que vai vir pra essa tabela User d, que é pra fazer aí uma simulação de como se o usuário tivesse logado E ele vai aí ter um id, né, num acesso Então você vai pegar esse id e vai armazenar nessa tabela A gente vai ver um exemplo de como tá usando isso daí E um campo chamado artigo underline d Que é pra eu relacionar o like ao artigo E ver se este usuário já clicou neste artigo Tá ok? E por último, uma tabela só pra exemplo mesmo Chamada de users Que tem dois campos Id do usuário e usuário Que é pra eu estar identificando Que inclusive eu vou inserir aqui Usuário Lucas Silva Usuário Lucas Silva Pra exemplo Aqui na tabela de artigos eu tenho três artigos Que eu vou até colocar aqui mais um Artigo do id, quatro Nenhum like Inserir, só pra exemplo Então eu tenho quatro artigos aqui Vou, eu já tava iniciando aqui uns testes Eu vou apagar aqui pra gente começar do zero www Video underline aulas Eu tenho essa estrutura aqui Bom, vamos lá então Já que eu já apaguei aqui Eu vou abrir o meu notepad++ Notepad++ Aqui foi, é um código que eu tô criando Bom, a primeira coisa que eu vou fazer É criar uma index aqui Vou colocar um doc type HTML Vou criar aqui a tag HTML HTML Barra HTML Read Barra read Title Barra title Vou colocar aqui Sistema De likes Com PHP Javascript E o tag body Vou salvar como index.php Aqui Easyphp www Videoaulas Eu vou salvar aqui Lá na nossa pasta videoaulas Eu vou criar uma pasta Chamada de Funções Onde eu vou guardar Classe de conexão Eu costumo usar Ou melhor, não vou usar com classe de conexão não Vou fazer aí com mais que ele normal Porque muita gente que acessa o DOMS Tá acostumado com Um PHP mais básico Um PHP mais Convencional O que todo mundo usa Então eu vou fazer aí No modo convencional também Então o que é que eu vou fazer Vou criar dois arquivos Um arquivo chamado de Conexão.php Um arquivo chamado de Funções.php No conexão.php Eu vou estar criando Logicamente A conexão Com o banco de dados No arquivo de funções Eu vou estar criando Algumas funções De interação No nosso sistema Então vamos primeiro Criar o arquivo de conexão Vou abrir aqui a tag do PHP E vou salvar como Conexão.php Dentro da pasta funções Eu vou criar uma variável Chamada de host Igual Local host Ponto e vírgula Uma variável chamada de User Chamado Vai ser o root Uma variável chamada Pass Que vai ser o Vai ser em branco Deu uma pausa aqui pessoal Mas continuando Bom Tem umas variáveis criadas Agora eu vou criar o Mais que ele Connect Ou melhor Vou criar uma variável Chamada de Conectar Ela vai ser igual A mais que ele Connect Então Host User Pass Se Conectar Eu vou entrar Aqui no meu Eu vou selecionar O banco de dados Se conectar Então mais que ele Select DB Vou criar também Uma variável chamada De banco Ela vai ser igual A video Underline Aula Que é Opa Que é o meu banco de dados Padrão Então vai ser Variável Banco Aí vocês só mudam Aqui nas variáveis Se precisar De conectar em outro Banco de dados Então eu vou incluir PHP Include Underline Once Da pasta Funções O arquivo Conexão Ponto PHP Fechei o PHP Vou salvar Vou ver se está funcionando Aqui F5 Não retornou erro nenhum Então está funcionando Eu vou Propositalmente Colocar um 1 Aqui E ver se ele vai retornar erro Então Vou fazer assim Mais que ele Or die Or die Mais que ele Error Pronto Vamos ver aqui Agora se Opa Espera aí Esqueci de fechar Salvei aqui Então Banco de dados Videola 1 F5 F5 Está lá Sintax Inespected Linha 7 Ele está dando É outro erro Aqui Não é o erro Do Negócio Espera aí Ah bom Eu abri Fechei aqui Várias vezes Aqui Or die Mas aquele erro Fechei o parênteses Eu abri duas vezes Ali o parênteses F5 Ele continua ali Não dando erro Mas se eu não me engano Foi por causa De uma configuração Do php.in Que eu tinha feito Aqui Mas Enfim Sabe que está conectando Continuar aqui Então O que eu ia fazer Bom Agora a gente vai criar O arquivo de funções Ctrl N Salve aqui Como funções .php Dentro da pasta Funções Bom Primeira coisa Que eu vou fazer aqui É o seguinte Vou criar uma função Chamada de Get Underline Artigos Vou definir uma variável Chamada de Artigos Igual a um array Como padrão Vocês já vão ver Por que Vou criar uma variável Chamada de Selecionar Ela vai ser igual A mais que Lquery Select Eu quero O artigo Underline ID Quero O título Quero O likes From Artigos Artigos Depois eu vou fazer um while Só para vocês Verem aqui O que a gente vai fazer Um while Com a variável Row Igual a mais que l Fit Object Na variável Selecionar Echo Em um parágrafo Barra parágrafo Row Título Então se eu vir aqui Agora No meu index Incluir também De funções Ou funções .php E vir no meu body E dar um php Get Artigos Eu só chamei a função F5 Ele retorna Beleza Mas se eu vou trabalhar com função Eu tenho que ter Um modo para me manipular Esses dados Por exemplo Eu tenho que saber Quantos registros retornou Para se retornar zero Eu poder dar uma mensagem de erro Eu tenho que ter Um controle dos campos Para poder exibir Certinho E não somente Chamar E ele já faz Todo o resto para mim Funcionaria se você Tivesse fazendo Um outro sistema Que necessitasse De algo desse tipo Mas para isso aqui Eu gosto de utilizar Da seguinte forma Artigos igual a array Então Se eu tenho uma variável Artigos Que ela é um array Eu posso Determinar índices Para esse array Que cada índice Vai ter o valor de um post Então Em cada índice Vai ter ali Por exemplo Índice zero Array Título É igual ao título É No caso Artigo id É igual ao id Título É igual ao título Likes É igual a like Então Como seria isso aqui Eu determino Que a variável Artigos Vai receber um índice Que esse índice Como padrão Vai ser um array Que neste array Eu vou ter Eu vou ter O índice Id Underline Artigo Que vai receber O variável Row O id Id não Artigo Underline Id Vírgula Vou ter o índice Título Que vai receber O row Título Vou ter o índice Likes Que vai receber O row Likes E como isso aqui É um array Eu posso contar A quantidade De resultados Encontrado Eu vou só retornar A variável Artigos Agora Então aqui Ao invés de fazer assim O que eu vou fazer agora Vou fazer assim Vou determinar Que a variável Resultados Vai ser igual A getArtigos Eu vou dar Um echo Num count Na variável Resultados Para vocês verem Então eu vou dar Um f5 4 Então se eu vir aqui No banco de dados Artigos Eu tenho 4 4 posts O que ele faz Ele conta O número de índices Encontrados No array padrão Nesse caso São 4 índices 4 posts O que eu posso fazer Então Aqui Se a variável Se count Na variável Resultados Opa Peraí que eu dei um f11 aqui Se count Na variável Resultados For igual Igual Zero Então Eu vou dar Uma mensagem de erro Dizendo que Desculpe Mas não foram Encontrados Artigos Caso contrário Eu vou fazer Um for each Para eu percorrer Essa minha função No caso A minha variável Resultados E vou passar Para um valor De artigos Depois disso Ou melhor Para vocês entenderem Se não Vou apagar Esse for each Antes aqui Vou dar um echo Em um pre Para vocês Verem o que foi Que eu fiz ali Na função Então Print Print R Na variável Resultados A variável Resultados É um array Porque a minha função Retorna um array Então você vê aqui agora Array Índice zero É um array Cujo índice Desse array É o id título Que tem o id 1 Título Artigo 1 Likes Zero Índice 1 Array Id artigo 2 Título Este é o artigo 2 Likes Zero E por aí vai Então cada índice Representa um post No meu array Continuando Continuando O que eu vou fazer agora Eu vou percorrer Esse array Opa Pera aí Bom For each Na variável Resultados As Artigos Echo Em um parágrafo Barra parágrafo Resultados Eu vou acessar aqui agora O que O título F5 Opa Dei um problema Que não é resultados É artigos F5 Suppled Argumento inválido Na linha 15 Linha 15 For each Variável Ah Tá errado aqui Salvei F5 Então artigo 1 Este é o artigo 2 Este É o artigo 3 Artigo do id 4 Bom Vocês estão percebendo aqui Que eu retorno o array Com os dados do post Percorro o for each Ou conto Caso eu não encontre nada Eu mostro a mensagem de erro Fica bem mais simples De trabalhar desta forma Pessoal Faço tudo na função Recupero os dados dela E faço O que eu necessitar Aqui Bom Essa foi só uma Uma amostra De como vai funcionar Mais ou menos É Bom Para adiantar O que a gente vai fazer Nas próximas aulas Vai ser o seguinte Provavelmente A gente vai estar usando JQuery Mas vai ser o seguinte Eu vou criar um link Dentro deste eco Aqui Este link Ele vai passar Vai mandar Uma função do Geography Script Executar Dentro dele Então Quando eu clicar No link Ele vai executar Uma função E vai passar Como parâmetro D do artigo Esta função Vai mandar um post Para um arquivo Que vai fazer Esta atualização De likes Na tabela De artigos E vai inserir Na tabela De likes O novo like E Ao clicar novamente Esta mesma função Que passa o post Vai verificar Se este usuário Que está logado No caso Pela session Que a gente vai estar criando Já fez o like Naquele post Ou não Ok Bom Esta videoaula Eu deixei uma parte Mais simples Só para vocês entenderem Tem um pessoal Que acompanha o DAOS Que Vem Que fala Que As vezes eu faço Muito código Então fica Meio Difícil De acompanhar Então estou fazendo Por partes Explicando Por partes Para ficar mais simples O entendimento Porém A gente vai dar procedimento Nas próximas videoaulas Então não vai Mudar muito o foco Do sistema Espero que tenham gostado Me desculpem Pelo Tempo Ausente Em videoaulas Eu Espero Voltar Com mais aulas Voltar Com a frequência De aulas No site Porém É por um motivo De força maior Que eu estou gravando O novo curso Que o pessoal Tem me pedido bastante Está quase Está quase Estou quase terminando Já a gravação Então em breve A gente vai ter Um novo curso Para vocês Loja virtual com PHP Espero que gostem Espero que tenham gostado Da videoaula Fiquem com Deus Forte abraço E até a próxima Tchau